Jesus, só Jesus, que pode sarar as tuas feridas, Jesus, Ele é a água da vida. Tem um saído, eu sei, pras respostas que precisa, tem um jeito, eu sei, pra mudar a tua vida. Quantas vezes que chorou no teu quarto, e pensou que até estava abandonado. É só Jesus, é só Jesus, que pode mudar tua vida. É só Jesus, é só Jesus, que te oferece a água da vida. Mas Jesus chegou, Ele tem toda a resposta, Ele é o amor, é o dono da vitória. Hoje é dia, para a tua decisão, sabedoria é ter Cristo no coração. É só Jesus, é só Jesus, que pode mudar tua vida. É só Jesus, é só Jesus, que te oferece a água da vida. Venha a Ele se entregar, e verás que tudo novo se fará. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus, que pode mudar a vida. É só Jesus, é só Jesus, que te oferece a água da vida.